Quatro frases que você tem que repetir na sua casa. Essas frases, elas vão reverberar no mundo espiritual. Primeiro, quando for sair para resolver alguma coisa, Senhor, prepara o caminho para mim. Segunda frase, Senhor, que haja paz aqui no meu lar. Quando você entrar na sua casa ou sair, sempre peça a proteção e a paz do Senhor. Terceira frase, quando você não conseguir resolver uma situação na sua vida, você declara assim, em nome de Jesus, o Senhor me dará a solução deste caso. E antes de eu falar da quarta frase, que vai reverberar no mundo espiritual, clica aqui, curte esse vídeo, coloca no coraçãozinho e compartilha em nome de Jesus. Quarta frase, o Senhor me prosperará em todas as coisas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe.